De um jardim de dor, vai nascer uma linda flor. Com amor, tudo floresce. Vem aí, Marisol. Mauro. Você não vai abusar da inocência da Marisol. Você cala sua boca, Riquinho, porque quem manda aqui sou eu. Cínico. Princesa, você pode confiar em mim. Já tinha um tomarradão em você. Eu já te falei, essa gata tá na minha. Vai ser moleza arrancar grana da Marisol. Mário, namorado de Marisol, ganha a vida explorando as mulheres. Eu me garanto com a mulherada. Elas caem no meu papo e aí é fácil. Em abril, estreia Marisol. Marisol acreditou no amor, mas ela não tem ideia do que está a ouvir. Marisol é herdeira de uma grana preta e eu vou descolar tudo que eu quero. Vem aí, Marisol. A ingênua Marisol não enxerga as maldades do mundo. Como essa Marisol é uma idiota. Eu não sei como pode existir uma mulher tão tonta, tão tonta. Dia nove, oito e meia da noite. Estreia Marisol. Por que uma mulher, humilde e batalhadora, desperta tanto ódio? Marisol é herdeira de toda a fortuna que eu sempre quis ter. Mas eu não abro mão desse dinheiro. Eu vou matá-la. Vem aí, Marisol. Duas pessoas podem viver em mundos muito diferentes. Você foi tão legal comigo sem nem me conhecer. Por que, Rodrigo? Porque você é encantadora. Mas podem se unir através do mesmo sentimento. Rodrigo Lima do Vale, herdeiro de uma grande fortuna, terá que lutar com todas as suas forças por um amor verdadeiro. Este restaurante não é um abrigo para indigentes. Pelo amor de Deus, mãe, não humilha Marisol. Vem aí, Marisol. Com amor, tudo floresce. Marisol se envolveu num relacionamento sem futuro. Marisol, não é nada disso que você está pensando. Eu não sei como pode existir uma mulher tão tonta. Sua vida é carregada de amarguras. Nada, nada vai me impedir de montar pela minha felicidade. Eu tenho um plano fatal para tirar Marisol do caminho. A verdadeira beleza de Marisol vai se revelar numa linda história de amor. Eu não acredito que exista amor impossível. Dia 9, 8 e meia da noite. Estreia Marisol. Com amor, tudo floresce. Acho que eu não sei, não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E virar só uma canção na minha guitarra Eu te amo, você Já não dá pra entender essa paixão Marisol Estreia hoje, 8 e meia da noite E eu não sei